E aí galera do canal Bepião Lucheria, beleza com vocês? Se você ainda não assistiu o vídeo passado, tá rolando aqui ó, o vídeo da guitarra SX Estilo Assato É esse aqui pra vocês, tá? Antes desse vídeo, tem esse vídeo da Assato, tá bom? Tamo junto Galera, vamos pra mais um vídeo top, que eu sei que vocês gostam muito E não vai ser diferente né? Um vídeo diferenciado Então antes de começar o vídeo, já que você clicou na thumb, já que você ficou interessado Já deixa o like aí, por favor, deixa logo o like, porque senão você vai esquecer Outra coisa, comente alguma coisa, nem que seja assim, top Porque o YouTube vai reconhecer você como aquele cara que gosta do nosso conteúdo, beleza? Então, solta a vinheta e bora pro vídeo Galera, quando eu comprei essa guitarra, eu acreditava que ela era uma guitarra em Bezo Wood Uma Tajima Especial E essa aqui é a 736 Especial, porém, ela é em Alde também Se liga só, não é Bezo Wood Guitarrinha pesada Tem piscina? Não tem, mas pensa na guitarrinha pesada Ó, por aqui já se sabe também que não é Bezo Wood, beleza? Essa guitarra, vamos fazer o pacote 4 de pintura O que é o pacote 4? Chame no nosso WhatsApp, escreva primeiro o menu, depois digite 4 É o Combo Master Tem gente que me manda mensagem Ah, eu quero um trabalho específico Quando vai ver, é o Combo 4 Só que ele quer acrescentar algumas coisinhas Então, chame no WhatsApp, escreva o menu, digite 4 E se por acaso você tem alguma observação, mande um áudio E estaremos ouvindo E assim, escreve sim Se você não escrever sim, o sistema vai entender que você só está fazendo orçamento Como recebo milhões de mensagens Milhões é muito, né? Mas é só para dar aquele exagero Mas eu recebo muita mensagem Galera, se liga só Todas as ferragens e peças dessa guitarra ainda vai chegar Estou gravando antes, porque eu já vou modificar a parte do braço Ela vai ser padrão estilo Sun Para você que tem Tajimas Especial Memphis, que tem esse mesmo tipo de headstock Para não ter nenhuma emenda, se você gosta de um padrão diferenciado O padrão Sun é o que encaixa mais perfeito Essa guitarra será a cor Miami Blue Inspirada nesse carro Não foi inspirada em guitarras da Fender Porque também eles tem a Miami Blue O Miami Blue Eu me inspirei neste carro aqui Que é a BMW Que tem essa cor Que é uma cor magnífica Então o que nós vamos fazer? Vou nivelar esse corpo todo Fechar todos os buracos É claro Porque vai vir ponte nova E tal, né? Escudo novo E vou fazer o padrão Sun Então antes de vocês verem essa parte aqui Eu vou primeiro trabalhar com braço Porque como eu já tenho trabalhos para fazer Ali com braços Olha só Tem um braço para a gente trabalhar ali Eu já vou aproveitar hoje Para fazer a remoção dos traxes Colocar o raio padrão 14 Que é um dos padrões que a gente está mais utilizando aqui no canal Para você que quer uma corda baixa Tá? Um sartes jumbo bacana Que é o da GSK que a gente trabalha Que vai incluído nesse pacote O raio 14 é a melhor opção Porque vai deixar uma cordinha colada Gostoso de tocar Já vou aproveitar Cortar o padrão Sun E lixar o braço Para a aplicação de escurecimento O nosso escurecedor Marfim E depois a aplicação de verniz Para iniciar os trabalhos Beleza galera? E depois a próxima Galera se liga só Passando aqui o raio 14 Para corrigir essa escala E olha só Como tinha imperfeição Inclusive essa marcação aqui Nem tinha Eu tive que colocá-la Não tinha Então vamos deixar Zero né? Tem que deixar essa escala Zero 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 Mais zero do que a original Bora Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Então tá aí galera. Se liga só. Vou botar um pouquinho de luz aqui né. Essa aqui é a nossa Mayamblu. Tá. Aqui de acordo... Aonde você estiver. Ela fica um pouquinho mais clara Eu fico um pouquinho mais escura Mas essa é a nossa Miami Blue Inspirada na BMW Show de bola É isso aí galera É isso que queremos Hoje sábado Só vim pintar essa guitarra Segunda-feira vou taquiá-la E aplicar as últimas camadas de verniz E aí vai finalizar Pra gente Depois polir E hoje é dia de refina hein galera Se liga só Essa aqui é a Miami Blue É bem diferente do que você tá vendo na imagem aqui Do que eu tô vendo ao vivo É um azul Um pouco mais vivo Mais claro do que tá na imagem Mas um pouco mais vivo Fica parecendo que é fluorescente É lindo demais Então depende do ângulo que você colocar Você consegue perceber O que eu tô falando Então hoje é dia de refinar Refinando o verniz Pra aplicar o último pra polimento Show de bola Bora lá Tchau 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 Galera A guitarra já seca né Depois da gente ter feito aí É... O taquiamento Mais verniz E agora é lixamento pra polimento Né galera Tem isso aí Aquele efeito tradicional Casca de laranja Olha como esse cofre ficou liso Rapaz Você tá doido Nossas guitarras agora Tem nossa assinatura aqui dentro Vou fazer a blindagem Então passe anos aí Quando tirar a blindagem Vai tá nossa assinatura aqui Beleza? Tem isso aí Lixamento Lixas 1500 de 2000 Diquinha pra vocês aí tá Dica de 500 reais aí pra vocês Ó de graça Se liga 1500 Nessa direção 2000 Nessa direção Se você aplicar lixas 2500 Volta pra essa direção Lixa 3000 Nessa direção Pra que isso? Uma lixa Corta O efeito De Risco Da outra Porque Lixas também riscam E Caso você Como eu Só usa 1500 e 2000 Se você usar bons componentes Boas boinas O polimento vai ficar tão top Quanto quem usou 2500 e 3000 Assim 2500 e 3000 É pra quem não quer Perder muito tempo polindo Porque realmente Vai demorar menos Tá certo? Então é isso aí Bora lixar E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos fazer a nossa blindagem mágica. Bora! Então se liga só, galera. Fita de alumínio premium aplicada. Todas as nossas guitarras que saem daqui pintadas tem que sair blindada também. Podemos montar agora as peças? Então bora! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.